Você é mulher. Você gera vida. Você está recusando um chamado de Deus. Nada menos que fenomenal Horror Freak. Malcobel, a criação do homem. Um terror histórico escetacular com 100 filmes. Podemos usar o código secreto do livro da criação para criar um golem. Que o homem esculpido no barro seja consumido por fogo. Que se faça a vida. O que foi que você fez? Eu criei um golem. É um monstro impiedoso e temos que devolvê-lo de onde veio antes que seja tarde demais. Dois diretores de Jerusalém. Esse garoto me salvou. Ele enfrentou um grupo de homens sozinho. Não é um garoto de verdade. Pófraga está em judeu. Pop Horror. Golems estão conectados a seus criadores e podem se desenvolver. Senhor misericordioso, rogamos a ti. Salve esta criança estranha. Envie uma cura divina. Assim todas as pessoas da terra perceberão porque és chamado de Senhor. Amém. 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 Podemos fazer outras coisas além de orar. A lenda de Golem. É só um garotinho. Não há maldade nenhuma nele. Breve nos cinemas.